. Cadê a Carol? Não sei. Ela disse que ia atrasar um pouquinho. Olha ela aí. Gente! Até que enfim, né? Não tem nenhum balancer para mim, não? Não, querida. Chegou atrasado, não teve balancer. Né, Carol? Você tá cansado de saber que aqui só tem três balancers, né? Ah, vocês não ficam falando comigo não me enchendo o saco porque vocês não sabem o que aconteceu na escola. O que que aconteceu? O professor de educação física me tirou do time de futebol da escola. Vocês acreditam? É por isso que eu não gosto daquele professor. Ele já fez isso com você? Pior, ele nem deixa eu jogar bola na quadra. Mas por que ele não deixou você participar? Você joga mal bem. Aí que tá. Ele falou que eu não posso participar do futebol só porque é de masculino. Pior na minha escola. Toda hora que eu quero jogar com os meninos, eles mandam eu ficar no gol. Toda hora. O certo era pegar e fazer um campeonato só nosso. O que que vocês acham? Opa, eu vi o campeonato. Campeonato de quê? Eu quero participar. Ah, meu filho, você vai ser o último que vai participar desse campeonato. Mãe, por que? O que que eu fiz? Não fez nada. Você só é menino. Ó, tudo tá bom. Vou até sair do parquinho hoje. Já vai tarde, hein? E aí, gente? Quando é que vai ser esse campeonato? A gente podia fazer amanhã, às nove horas, na praia. Amanhã não. Amanhã eu vou viajar. Mas amanhã é abertura da Copa. Seria mó legal fazer amanhã. Ah, eu não posso. E o pior é que não dá pra jogar futebol com três, hein, Anitta? Ah, tudo bem. Qualquer coisa eu ligo pra minha amiga. Muito obrigada, Anitta. Muito obrigada. Dá licença. Ah, que pena. Ela era tão legal. E agora? A gente vai jogar de três? Ah, vocês não conhecem ninguém que joga de bola, gente? Nossa, eu tive uma ideia. Eu vou convidar minha amiga. E aí a gente pode combinar de todo mundo com a camiseta da seleção brasileira. Tá, mas vê se essa amiga não é chata que nem você. Hum, você que é chata. Você. Para de frescurinha, vocês duas, vai? Já sei. Então tá combinado. Às nove horas, amanhã, na praia. Não se atrassem. Alô? Oi, Gabi. Tudo bem? Aqui é a Anitta. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Você gosta de jogar futebol? Ah, sabia. Desabia disso. Então, mas assim, você tem camiseta da seleção brasileira? Entende? Ai, que bom, porque as meninas lutam um futebol lá na praia, amanhã às nove horas. Um futebol feminino. Aí você podia jogar com a gente, entendeu? Porque tá faltando só uma menina. Joga. Você quer? Ai, Gabi, eu te amo. Muito obrigada. Tá. Sem atrasos, ouviu? Tá, tchau. Beijo. O que é seu lado? Ô, Gabi, que porcaria? Você me chamou pra jogar bola? Eu vim com a camisa da seleção com um short de tênis. Você veio de tênis pra jogar na areia. Criatura, meu Deus, é de tênis que você vai jogar lá? É descalça. Ah, tá bom. Quando a gente for jogar, eu tiro o tênis. Tá bom? E aí, meninas? Cheguei muito atrasada? Não acredito que você veio de saia. Quem joga futebol com saia? Hum, menina. Eu venho de saia quando eu quiser. Eu sou menina, ó. Coitada de você. Nossa, eu não acredito Que que foi? Cheguei atrasada? Não, Olga, eu mandei vim com camiseta da seleção brasileira Ó, todo mundo vê, você tá com uma camiseta azul Que time é esse é? Cruzeiro Querida, isso daqui é roupa do Brasil Isso daqui é camiseta 2 E quem mandou você vim com uniforme 2? Agora vai ficar todo mundo descasado Era pra ficar todo mundo cheio de par Amarelo com amarelo, não azul com amarelo Ah, então minha filha, levanta esse bumbum aí folgado Então vai pedir pra mãe de vocês comprar uma camiseta azul Que eu não vou ir na minha casa trocar não Ah, é a gente agora que tem que trocar de camiseta Por que você veio com camiseta azul? Você que veio na sua casa trocar Ah, tá bom Eu vou Mas eu não volto mais Tá bom, querida? Jogue sem bola Jogue com o pé Não, 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 não Eu volto aqui Para pro jogo E para de me empiaçar Eu sempre sonhei em jogar bola Mas nunca consegui Porque nunca me deixou entrar no jogo Eu sempre me preparei pra entrar Eu me preparei muito Mas os meninos que não deixam a gente entrar Então o jeito é a gente se organizar Todas as meninas Todas as meninas de Santos Do Brasil e do mundo Mas tem que se preparar fisicamente Que depois o jogo flui E aí, vamos tirar o timinho? Nossa, agora que eu reparei Não tem trave de gol E agora? Vamos cada um pra sua casa? Vamos usar o nosso chinelo Ah, não, não A gente veio descalço Vamos usar o balancê Como assim balancê? A gente veio se balançar Ou jogar? Não, a gente vai jogar Só que a gente vai ficar enrolando Enrolando Aí ele vai ficar uma trave Então vamos lá O que a gente está esperando aqui? Vamos jogar Ai Não, não, não Não, não, não Ela está se preparando Partiu Olga E bateu Gol E Olga está comemorando com essa docinha Você ouviu isso, Deus? Eu ganhei E a Ana ainda está com uma cara de bunda Gente, eu posso ser chata da brincadeira? É muito mais legal jogar de timinho Vamos tirar de timinho? Ouvir timinho? Vamos jogar bem melhor Ah, por mim pode ser Eu vou ganhar do mesmo jeito Ah, mas como que a gente vai fazer as traves? Eu vou pegar o chinelo do menino emprestado Vou falar que a gente vai jogar futebol Aí eu vou pedir emprestado E a gente faz o gol, tá? Tá bom, vou pegar meu tênis ali Ímpar Vai Um, dois, três, e já Ímpar, pá, ímpar, pá, ímpar, pá, ímpar Quem era ímpar? Eu Você decide ficar com quem? Hum, você Tá, vai, eu fico junto com a outra Eu vou começar com a bola Como a bola é minha A bola começa com o meu time Que é a Copa do Mundo das Mulheres Canelas Quando o Tênis vai jogar futebol Uau, dá Vou pegar a bola de bola Não, não Não, não Eu vou pegar uma verdade Foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti Foi traves Foi pênalti Foi pênalti Porque a bolinha é eu que decido se vai ter pênalti Então vai ser pênalti aqui na sua troca Você fica toda hora mandando no jogo! A bola é minha! Defende, Olga! Junta! 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 Vai, Gabi! Ah! O impossível! A bola é gigante! Se você está mais gigante, você pode chutar a bola assim! Chora! Chora que está perdendo! Ah! Vocês estão indo da minha cara? Estão indo da minha cara? Cagou o jogo! Joguem sozinhas! Eu vou embora com a minha filha para casa! Olga, Olga! Volta aqui! A gente já estava brincando! É só um jogo, meu! Vai ficar de palhaçada? Não saiu! Ah, meninas! Vocês também, meu! Fica... Ah, eu também vou embora! Cansei! Ah, vai embora porque está com medo de te perder, né? É mesmo! Ah, eu também! Tchau! Tchau! Tchau!